Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana e eu só saio de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho Land Rover, nem Dodge Ram Novinha, não tenho Land Rover, nem Dodge Ram Ai novinha, se eu te pego Ai novinha, se eu te pego Ai novinha, se eu te pego Eu te dou meu amor Ai novinha, se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha, não tenho Land Rover, nem Dodge Ram Novinha, não tenho Land Rover, nem Dodge Ram Ai novinha, não tenho Land Rover, nem Dodge Ram Ai novinha, se eu te pego 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 Ai novinha, tenho Vício de Bebê e Fama de Pegador Novinha, não tenho Vício de Bebê e Fama de Pegador Ai novinha, se eu te pego Eu te dou meu amor Ai novinha, se eu te pego Eu te dou meu amor Ai novinha, se eu te pego